Fala, pessoal, tudo bem? Professor Michel aqui para fazer com vocês a questão 147 da prova cinza do Enem 2019. Vamos ler juntos, vem cá. Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais. Independente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Até aí está tudo bem. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro, juntos, investiram mais 800 mil reais na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de um milhão e oitocentos mil reais obtido com a venda de modo proporcional à quantia que cada um investiu no início. Galera, vem cá comigo, eu vou te mostrar uma parada. Olha só uma coisa, presta atenção aqui. Esses mil, mil não, um milhão aqui, cada um de antes, cada sócio inicial investiu essa parada. Concorda comigo? Depois, esse sócio inicial investiu mais a quarta parte de oitocentos mil. A quarta parte de oitocentos mil é duzentos mil. Isso é o que cada sócio lá no início investiu. Você concorda comigo? Uma maneira muito fácil, agora presta atenção que eu vou te dar uma dica mega maneira, presta atenção. Uma maneira muito fácil de você somar uma fração e um número inteiro é fazer isso daqui. Vem comigo. Você vai pegar esse 3 e vai multiplicar aqui e somar aqui. Quanto é 3 vezes duzentos mil? Seiscentos mil. Seiscentos mil mais um milhão dá um milhão e seiscentos mil. E você vai manter o denominador. Deixa isso aqui. Isso é o sócio lá no início. O sócio depois, o sócio que entrou depois, ele investiu apenas duzentos mil. Concorda comigo? Então isso aqui é o sócio antes. Isso daqui é o sócio depois. Tudo bem? Se você vai dividir isso em partes proporcionais, presta muita atenção. O quanto cada um tem que ganhar em porcentagem, porque é isso que o problema está pedindo. Olha lá. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras de cada um dos três sócios? E do quarto sócio também, galera. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu tenho oito reais e aqui na minha mão tem quatro reais, quatro reais não é 50% de oito? Mas isso a gente tem aqui na cabeça. Mas como é que eu acho esse 50% de uma maneira mais prática? Pega o quatro, que é o que você quer, e divide pelo total, que é oito. Quanto é quatro sobre oito? Meio. Ou 0,5. Ou 50%. Então para você saber a porcentagem que um troço significa num determinado total, divide ele pelo total. Só isso. Vem cá. Então esse cara, eu vou pegar aqui 200 mil e vou dividir pelo total, que é um milhão e oitocentos mil. Isso vai dar um nono. Um nono dá aproximadamente 11%, porque vai dar 0,1111. Então dali 11%. Então eu tenho a possibilidade na letra A e eu tenho a possibilidade na letra D de dromedário. Tranquilo? Fazendo o mesmo esquema, eu vou pegar esse cara, que é um milhão e seiscentos mil sobre 3. Isso é o valor que o sócio inicial tem. E vou dividir pelo total do mesmo jeito, que é um milhão e oitocentos mil. Isso, galera, vai dar aproximadamente 29, alguma coisa. Você lembra que na divisão de fração você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Lembra disso? Então, essa conta vai dar 29, alguma coisa. Então só pode ser lá a letra A. Cadê a letra A? Vamos marcar aqui a letra A. A de animal. Tudo bem? Deu para entender isso? Dica importante desse vídeo. Esse vídeo não foi só para resolver uma questão. A dica mais importante desse vídeo é, galera, para você saber a porcentagem que uma coisa significa dentro dessa, é só dividir uma pela outra. Divide a menor pela maior. Tudo bem? É isso, pessoal. A gente se vê, então, numa próxima questão. Um forte abraço.